Alô aí Platina, cê tá bom? Bem começando aqui mais um vídeo de leste, galera, como vocês viram no vídeo anterior, tropa, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? A gente tava indo no drop da medalha, tá, galera? Eu vim aqui trazer essa arma pro Platinova, que tava sem arma, e aí eu já fiquei de amizade com ele aqui, galera, a gente vai no drop em duo, tá? Aí lá no drop, depois a gente vê o que a gente faz, galera, mas enfim, vambora pra lá, vamos trocar um PVPzinho, ó, caiu o drop aqui já, galera, tô aqui na base do Platinova, laboratório bioquímico, bioquímico, meu Deus do céu, Platino, final de semana, bem! Galera, tamo indo pra lá já, ó, eu tava com um peito de osso, ele aproveitou e me trouxe um peito de ferro aqui, ou seja, eu troquei a arma pelo peito de ferro, tamo junto, é nóis, bem! Vamos pra lá então, galera, eu tenho um jarvãozinho meu lá que eu fiz no começo do servidor, né, tropa, no começo do vídeo aí, em frente a bio, né, tropa, então deu bem certinho, já tem um jarvãozinho lá, tá full steel, galera, e tem uma outra camada de ferro, mais duas camadas de ferro, na verdade, e duas camadas de steel, né, galera, então tá bem legal pra trocar um PVPzinho lá, o problema é hack, né, galera, já tá cheio de hack aqui no servidor, tropa, vieram pra medalha, é o mais normal, né, galera, Não dá pra esperar nada disso, é, além disso, né, tropa, não dá pra esperar nada melhor do que isso aqui no Last's Lunch, né, bem, então, galera, é isso aí, né, bem, estamos acostumados com isso já, se não é hack, é hackzão, né, tropa, ou é um, é outro, bem, Platin, eu não sei qual que é o pior, na verdade, se é o hack ou se é os caras de cavalo, porque é tudo bugado, né, tropa, e o jogo vai arrumar isso, ó, não, Platin, não se preocupe, o jogo não vai arrumar isso não, tá bom? O jogo é bom, mas só que não tem empresa, não tem dono, tá, então não se preocupe, não espere, se for esperar, pega uma cama, viu, bem, pega uma cama e espera deitado, porque esse tipo de coisa aí que atrapalha o jogo, eles não vão arrumar, tropa, eles vão arrumar, por exemplo, uma base anti-hack que você faz, eles vão arrumar, se você faz a base anti-hack, eles vão fazer de tudo pra você não construir essa base, porque vai atrapalhar os, né, os filhotinhos deles, né, bem, vamos parar de falar de boas, vamos pro drop, né, tropa, vamos trocar um PVPzinho, vamos tentar, pelo menos, já tem alguém aqui no report, hein, não sei não, galera, é, já tem alguém, tropa, o drop já tá aberto, boa, parece que o cara tá sem arma, acho que deve ser algum peladinho que chegou ali, né, que entrou agora no servidor, ou tá debaixo da terra já também, né, tropa, vamos aproveitar e subir, ó, já tem uns caras trocando tiro aqui perto, ah, pular logo desse carro, eu sempre venho nesse morrinho aqui, galera, que é um lugar bom demais pra fazer jarvan, tropa, início do servidor, ó, você faz o planadorzinho, os caras vão ali na bio-reserve, começa a trocar PVP ou vem fazer o Avenger ali, ó, você vem correndo aqui e vai dar só o famoso counter-hide, na altura que você consegue voar, carambosa, tropa, essa aqui eu não sabia, ó, você toma radiação aqui em cima, caraca, tropa, caraca, platina, que susto, meu amizão canabrava, caraca, galera, ele levou um susto desgramado, porque ali em cima você toma radiação, ó, ué, ah tá, é porque ele saiu voando também, ali em cima você toma radiação do mesmo jeito, ó, ó, o hack já chegou, galera, eu sei que é hack, tropa, porque, ó, quer ver, aquele cara do planador lá vai morrer, ó lá, eu falei, ó, porque o hack, tropa, ele atira em, ó, aí, ó, tá vendo, perguntei nem pra saber onde que ele tá, miserinha, é, o hack, tropa, ele atira em qualquer lugar, se ele atirar pra cima, ele vai te acertar, e não tem só um não, pelo jeito, porque o cara do planador lá, ó, aí, ó, tava atirando atrás da parede, ó, o cara do planador lá, ele morreu muito rápido, então tem mais de um hack ali, porque o hack, ele geralmente joga em clã, ó, meu Deus do céu, o hack, galera, ele entra aqui de algum clã que já tá aqui no servidor, tropa, então os hacks entram só pra pegar a medalha e deixar na base pra depois o... que isso? Que isso, tropa? Ah, até a enfermeira agora tá de hack, meu Deus, ó, o cavalo, ó, não sei qual que é o pior, se é o cavalo bugado do jogo ou se é os hacks, né, bem, eu acho que é tudo a mesma coisa, né, tropa, acho que o jogo deixou esses cavalos aí pra ficar meio igualado, né, Aí eu não uso cavalo não, tropa, se depois tomo um famoso ban Bom, vamos tentar matar um platinose aqui, galera, por bem que o hack fica debaixo da terra, tropa, não dá pra ver É, platino! Ei, tem, 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 libera dano, libera, libera, tomou 42, 42, opa! Se tivesse talento, já tinha ido pro Beleléu, platinose, essa conta aqui, galera, é uma conta nova, tá, zero talento, tá? Na verdade é uma conta antiga, né, mas só que é nova, assim, que não tem hora, tá, tropa? É, platino! Tem, tem, libera, libera, tem, tem, libera dano, eu tô meio desacostumado, viu, tropa? Ih, caiu o jogo, tropa, meio, ah, me jocando a brava aqui, o cara vai me matar no cutelo, ó Ah, tropa aí, é sacanagem Não dá nem pra trocar um PVP no drop, quando não é, aí, ó, falando Let's Day Books of Hackers, não é internet não, viu, tropa, é bug do jogo mesmo Ai, meu Deus, olha, outro hacker matando aqui já de novo, ó Os platinhos tudo brabo ali, ó, vai, platinho, vai no drop Falou de hack, já apareceu outro, ó Meu Deus do céu, olha lá Como é que pode ser, ó, platinho desgraçado Oxe, tem outro ali já também Ah, não, esse deslogou, galera, ele tá aqui, ó Cadê? Ali, 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 ó É, platinho, não acordar bem, ficou com raiva, coitado Acordar, platinho, o jogo tá cheio de hack, bem Oi, você tá jogando last, quer esperar coisa melhor que isso? Olha as bases do hack aí, tropa Vou mostrar pra vocês aqui, vamos ver como é que vai tá esse negócio, galera Eu vou esperar eles ficarem off, tropa Já já eles tomam banho, eu vou Vou raidar essa base deles aqui Olha o outro, tá saindo de baixo da terra ali, ó Meu Deus do céu Ei, platinho Você tá bom? Olha isso, tropa, parece um sapo, galera Olha isso Meu Deus, mano, não tinha acabado esses hacks que entram de baixo da terra, tropa Dentro da base? Aí, platinho, se você quer jogar last? Ah, eu posso vir de last, é isso aí, platinho Você não quer jogar a vida de last? Ah, esse aqui tá nucleando o outro ali Eu achei que era o hack também, não é não É, você fica falando Ah, alfa, joga last, alfa Por que que eu tô desanimado do last? Na verdade, não é nem por causa disso aqui, tropa Hack aí, ó, eles tomam banho daqui a pouco E outro, dá pra raidar a hack O cara que usa hack, ele é ruim, tropa Dá pra você raidar aí tranquilamente Não dá pra raidar on, obviamente, né Mas o cara fica, ó, você vai lá e raida aí, tropa Agora o problema é esse negócio de talento, tropa Isso aí acabou com o jogo, acabou, acabado mesmo Você que tá destruindo a base? Ah não, o hack tá debaixo da terra, ó lá A outra aqui já, ó Meu, tem dois E ele já sabe que é eu aqui, o platinho desgraçado Meu Deus do céu Olha isso Olha, vai subindo, tropa Olha isso Meu amigo, acho que tem uns quatro hack aqui nessa base, tropa Olha que trem mais louco Olha isso, tropa Aí você imagina, platinho, você vai lá, faz a sua base Fica quatro dias farmando pra fazer a sua base Aí vem um platinho, fica atravessando as paredes da sua base Vai lá dentro do gabinete, pega o gabinete Quebra um baú da sua base Pegam duas bomba óleo Com a sua própria bomba óleo e raida seu gabinete, platinho Aí você fala, mas Ava, por que você tá desanimado? Porque não quer mais jogar Leste Por causa disso aí, tropa Não tem coisa pior No Leste não dá pra esperar nada melhor, tropa Bom, platinho, eu voltei aqui, galera Vou começar a raidar isso aqui então Eu já vou sair do servidor, tropa Só que antes eu vou gastar todo o loot de raid que eu tenho Eu acho que não vai dar pra gastar tudo não, galera A base é toda bugada, uma parede dentro da outra Só que ela... Aí, galera, como eu falo pra vocês, ó Parede uma dentro da outra Por que que o Leste tirou? Porque, no caso, eu sempre fiz esse tipo de base bugada, né, tropa Colocar uma parede dentro da outra Só que nunca usei hack, né, tropa Ou seja, eu sempre fazia as bases sem usar hack Aí, o Leste pensou o seguinte Pera aí, abando Como assim esse YouTube tá fazendo as bases sem usar hack? Isso não pode, é injusto Pra ele fazer essa base... Olha a platina Pra ele fazer essa base Fazer amizade com essa platina aqui, tropa Ele não vai ficar me matando Já que eu vou sair mesmo Eu só vou gastar no loot de raid Ou o loot daquele pode pegar Vou tentar raidar aqui o máximo possível Então, galera, o que acontece? O Leste chegou e falou assim Não, pera aí Tem um YouTube ali no Brasil Que tá fazendo essas bases Passando pra todo mundo E sem usar hack Não pode Pra ele fazer esse tipo de base Tem que usar hack, gente Isso não pode, não é injusto Não vou aceitar Aí, se for lá, mudou Fez uma atualização do jogo e mudou Agora, você não consegue mais fazer a base Bugando, tá? Usando bug Pra você fazer essa base agora Você tem que comprar o hack Então, pra você fazer essa base agora Platinovski, bugado com a parede Uma dentro da outra Igual ele fez aqui, ó Ou a base que eu fazia Você tem que comprar o hack E adivinha quem que vende o hack, Platinovski? Adivinha, bem Vou deixar, né Vocês adivinharam aí, Platinovski Então, agora é assim, Platinovski Pra você fazer a base Igual eu fazia lá Que eu passava pra vocês A base muito segura, né, tropa? Agora você vai ter que comprar o hack Pra você usar, tá? Aqui no Leste até isso, tropa Você vai ter que comprar o hack Pra você fazer esse tipo de base, tá bom? É assim que funciona Essa é a vida do Leste, bem Aí, mas ó, por que que eles fazem isso, ó Galera, não dá pra entender Não tem como Eles devem ter minhoca na cabeça No lugar do cérebro Sei lá, não sei que dá pra Não dá pra entender, não Vocês não veem essas skins Que eles ficam lançando? Skin de fada Skin de... Sei lá Cabeça de abóbora Cara, não dá pra entender, tropa Eu simplesmente parei de tentar entender Porque senão eu vou ficar louco Igual eles Enfim Deixa pra lá, tropa Vamos... Vou só gravar o vídeo aqui Como eu falei pra vocês, tropa Não vou mais ficar falando Porque até porque Se eu for ficar falando também O vídeo vai ter Dez anos de vídeo E nunca vai acabar As falas, né, tropa Porque não tem como Ai, joguinho desgraçado Vou terminar de raidar aqui, galera Eu espero que dê pra raidar, né Ah, bamba Tomara que a... As bombas não... O gabinete não esteja dentro Da fundação, tropa Vai pra atingir Chegou outro aqui pra dar Contrair também Mas acho que tá sem arma Toma, morreu igual bosta Ating Mas pra cima eu acho que Ele tá dentro do início, tropa Eu acho que ele tá dentro do início Do servidor aqui Do patinófico ali Bom, vamos lá, galera Lembrando também, tropa Vou falar um pouquinho pra vocês A respeito do projective, né, tropa Eu acho que não vai demorar muito Pra lançar, né Tem pouca coisa agora O que a gente precisava muito Era o servidor BR, né, tropa Eu não sei a questão do lag Agora como é que tá Mas... Na hora que eles aprimorar Bastante o jogo agora Já vai lançar provavelmente Deve ter pouca coisa Agora pra fazer, né, galera Não deve ter tanta coisa assim Igual tinha antes Eu espero que não demore Muito pra lançar também E a gente vai ter um joguinho aí Pra gente se divertir bastante Já tem, na verdade, né, galera Já dá pra gente se divertir bastante Com o... Aí com o projective E graças a Deus, né, tropa Finalmente um joguinho aí Que pensa na gente, né A gente vai poder Jogar e se divertir bastante Um melhor jogo de sobrevivência, né E vou trazer vídeo pra vocês Logo, viu, tropa Como eu falei pra vocês Eu vou trazer a dica aí Pra iniciantes, galera Como baixar o jogo Como que você consegue o código Desde um guia aí Pra iniciantes, tropa Do começo ao fim, tá Desde que como você Baixa o jogo Como você joga o jogo Enfim Tudo aí pra vocês, tá bom Então já se inscreve no canal também Deixa seu like aí E outro Ativa o sininho Gratina ativa O sininho Pratinova Escola a bamba Pro dia, ó Faltou uma bomba ainda Mas não é possível, gente Só espero que não falte a bomba Ela tá escurecendo já, tropa Eu não vou esperar amanhecer Pra terminar o raid, não A bamba É, quebrou até a porta aqui Não sei como é que essa bomba Deu tanto dano assim, ó Aí o Platinum desgraçado Aí o Deus do céu E a base é toda bugada, galera Como é que consegue? Meu Deus do céu É complicado, né, tropa Essa é a vida do Lash Aí o Platinum pergunta Mas, ah, por que você não joga Mais servidor padrão Não faz aquelas bases grandes Igual eu fazia antes A base pra segurar a raid Não tem como, galera Você vai lá e fica 3 dias Farmando pra fazer a base Pra upar a base Aí chega um Hackley Em 5 segundos Ele vai raidar seu gabinete Pega a base pra ele Ou ele vai uir pra base Na sua frente Você não pode fazer nada E se você reclamar E tentar reportar Capaz de você tomar ban E o Hack não É capaz de você Que tá reportando o Hack Tomar ban E o Hack que tá usando o Hack Não tomar ban Como já aconteceu Comigo antes, né, tropa É, o gabinete Acho que tá aqui, galera Tem loot aqui Ó, uma Rocket de alta Vou lá na base Buscar a C4, galera É, buscar a C4 E Rocket, né A Bazuca Já aproveita e raid Com o próprio loot deles Ó, mais uma dinamite Boa Beleza Acho que essa semana Agora, galera Eu já começo a trazer Pra vocês aí O guia pra iniciante Pro este evo, tá Bom, vou lá na base Buscar o resultado Vamos, galera A C4 Agora os negócios E já volto aqui com vocês Ó, tropa Já cheguei aqui, bem E tá acabando O dia de ar, tropa Tem que fazer explosivo Daí acabou o combustível Aí acabou o combustível Também, né, tropa Aí complicou Agora pra fazer explosivo Tem que farmar combustível E coisa que eu não quero fazer, né E tá bem nessa funda Ah, tropa Carambosa É uma fundação isso aqui, tropa Meu Deus Eu não tinha visto, galera Pelo que o Platinha tinha me falado Ah, o Gabi tá na fundação Daí eu fiquei meio assim Mas a fundação Deve estar lá embaixo, né E eu não vi, galera Por causa do nome desse Dessa fundação aqui, ó Ela não tem o nome De fundação redonda É fundação, né De arco O nome dela é Base de arco Ah, bem Vamos ver quanto de dano vai dar Ih, é pouco dano demais Não vai dar pra raidar, não Bom, tem o Surfurzinho aqui, galera Vou lá na base agora Vou fazer amizade de novo Com os Platinhas Que estavam no drop comigo Vou doar a base pra eles E vou sair do servidor de tropa Infelizmente tá aí, ó Aqui dali é uma fundação, tá Galera, de steel Se eu não me engano É 50 C4, galera Pra poder raidar uma fundação Nessa aí, ó Bom, tropa Cheguei aqui na base já Vou mostrar a base pra vocês, tá Essa é a base que eu tava falando Pra vocês, tá Galera Que é É oito teto Oito teto e oito paredes É como se fosse aquela base lá De três paredes, tropa Que ficava uma parede dentro da outra E os três tetos, tá Aqui ainda você consegue fazer os três tetos Só que agora sem bug, tá Tropa Você não precisa mais bugar Pra fazer os três tetos, tá Bom, você consegue fazer normalmente Sem precisar de bugar, tá Bom É, Platinho Vem aqui, ó A porta é aqui, bem Aí que fica o muro, tá Tropa Você consegue trocar pro EVP pra fora Aqui tem a cama, ó Segura também A cama fica bem segura ali Que fica com duas portas, tá Tropa Você usa uma porta pra estilo Depois pra titânio Fica bem seguro O cara não vai raidar as duas portas Só pra poder Três portas no caso, né Só pra poder pegar Quebrar a sua cama, né, tropa Aí aqui dentro fica a porta Se o cara vir pelas portas Tá lascado, né, tropa É muita porta É muita porta mesmo Então, Platinho Olha como eu tava falando pra vocês Galera Se ele vir pela parede São oito paredes Se ele vir pelo teto São oito tetos Se ele vir pelas portas A quantidade de porta é a mesma É... É quantidade de bomba Pra raidar todas Ele vai raidar Vai gastar a mesma quantidade de bomba Como se ele raidasse pelo teto Ou pela parede, tá bom Vou quebrar aqui agora Pra mostrar pra vocês A questão do teto Tem dois tetos ali Tropa, tá de pedra ainda Eu não consegui terminar de upar, tá Só que já tem três tetos Lá em cima tem mais dois de pedra E aqui embaixo Mais três tetos de estilo Rafael, mas o gabinete tá bugado Não, galera Parece que tá bugado Mas você consegue fazer ele Sem bugar, tá É só você colocar primeiro o teto E depois o gabinete Tá bom Essa base aí Mais pra frente Eu trago pra vocês O tutorial Pra fazer ela passo a passo Tá bom Ela é bem fácil de fazer Você não precisa fazer Nenhum bug Não precisa de duas contas Tá bom Então Provavelmente Vai demorar um pouquinho Pra trazer esse tutorial Pra vocês Que eu quero melhorar Ela um pouquinho mais Ainda quero tomar um raid Nela pra eu ver Como é que ela vai se comportar No raid E aí Segurar o raid Nela também Pra ver como é que ela vai ser O que tem que mudar aqui Eu acredito que o muro dela Tem que fazer umas mudanças ali ainda Mas é isso, tropa O vídeo vai ficando por aqui Valeu e tchau Obrigado Fui